Eu nunca fiz questão de estar aqui, muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano vai me largar Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá Eu sei que o piloto automático vai me levar Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer Quase toda vez que eu vou dormir Eu não consigo relaxar Até parece que meus travesseiros pesam Uma tonelada Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer Eu devia sorrir mais, abraçar meus pais, viajar o mundo e socializar Nunca reclamar, só agradecer Fácil de falar, difícil fazer Fácil de falar, difícil fazer Eu nunca fiz questão de existir Não queria incomodar Um dia eu acho um jeito de aparecer E você notar Essa foi a música Piloto Automático da banda Super Combo E é isso aí, se você gostou desse vídeo Se inscreve no meu canal, dá um joinha no vídeo Se você estiver vendo pelo Face, curte, comenta, compartilha E não esquece de curtir a minha página facebook.com.br danilobeniciooficial É isso aí, vamos para o próximo vídeo, valeu